O que é você? É só de mim pra esse jogo se virar Preciso de pouco pra me alegrar Um churrasco do bom e um violão E o mel pra hidratar É sempre bom demais Virei sócio de bar Bebi pra esquecer Sofrer o que eu sofri Não é brincadeira não E agora vem você Depois que eu superei Chorando pra voltar Chora não bebê O mundo dá voltas, né? Chora não bebê Você não vai morrer Chora não bebê O quanto que eu bebi Chora não bebê Você não vai morrer Só sinto bebê O quanto que eu bebi É coração O mundo dá voltas, se te vacila roda Chora não bebê Virei sócio de bar Bebi pra esquecer Sofrer o que eu sofri Não é brincadeira não E agora vem você Depois que eu superei Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Você não vai morrer Só sinto bebê O quanto que eu bebi Chora não bebê Você não vai morrer Só sinto bebê O quanto que eu bebi Só sinto bebê O quanto que eu bebi Chora não bebê Chora não bebê Você não vai morrer Só sinto bebê O quanto que eu bebi Chora não bebê Fala comigo Chora não bebê Fala comigo Tá ali pro sítio? Não, tô terminando Você tá terminando comigo por telefone, é isso? Amor? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem é que chega e faz chover, que mata a sede de você? Quem é que faz acontecer, os teus desejos renascer? Quem é que não cansa acordar, o teu sorriso, o teu olhar? Quem é que faz imaginar, ser mais que um sonho ao acordar? Além da vida inteira eu quero te amar, não preciso de muito, só contigo estar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar Além da vida inteira eu quero te amar, não preciso de muito, só contigo estar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar Quem é que não cansa acordar, o teu sorriso, o teu olhar? Quem é que faz imaginar, ser mais que um sonho ao acordar? Além da vida inteira eu quero te amar, além da vida inteira eu quero te amar, não preciso de muito, só contigo estar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar Além da vida inteira eu quero te amar, não preciso de muito, só contigo estar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar Que eu quero te amar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar A gente não tem hora em nenhum lugar, seja no fim do mundo ou na beira de um mar Por mais um amor e o melhor Não só esperar o pior Um animal abatido que corre o perigo de nunca mais ser Visto aos meus olhos que choram, por favor imploro pra gente entender Todos nós somos um só Todos nós somos um só Quando lutarmos ao pronto Por mais um amor e o melhor Não só esperar o pior 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 E aí Não só esperar o pior Tchau, tchau.